Esporte, Esporte, Esporte Esporte, Esporte, Esporte É o patinho, o terror do sertão Quando ele arranca todos sabem como é É mais um gol e a turma segue dando olé Desse inocência muita glória, muito amor Esse patinho é mesmo o terror Esse patinho é mesmo o terror Esse patinho é mesmo o terror Esse patinho é mesmo o terror